Oi Maria, meu Deus, a gente vai ser fumado viu Matheus, então não pode fechar o olho Manos em cima, não, não, bom amigos, tchau, tchau Ah, que legal, a gente não deu a volta, ah Matheus, eu achei muito caro esse investimento, você não esperava mais? Ah, a gente viu a cidade inteira lá, é o outro, olha lá Matheus, eu acho que tem mais um lá na frente, olha lá o da roda gigante, lembra? Esse não é aquele que a gente viu Ah, Matheus, você achou radical demais? Não, acho que eu peguei de novo Não, é muito caro Ok Ok Outra vez, mais alto, mais alto